Música Retomar os estudos depois de muitos anos fora de sala de aula e estar apto para ingressar em uma universidade no Brasil ou qualquer outro país parecia ser um sonho impossível para um grupo de 13 alunos entre 20 e 80 anos de idade que acaba de receber o certificado de conclusão total ou parcial do ensino médio. No entanto, mesmo morando no exterior, conseguiram realizar esse sonho e abriram um novo universo de oportunidades com o apoio da LBV dos Estados Unidos que foi responsável pela preparação da grande maioria dos aprovados da edição 2018 das provas do Enseja Exterior, realizadas pelo Consulado Geral do Brasil em Nova York. A cerimônia de entrega dos certificados de 2018 foi realizada na sede do próprio consulado no último dia 22 de agosto. Na ocasião, o Consul Geral Adjunto do Brasil em Nova York, ministro Marco Antônio Nakata, entregou individualmente cada diploma aos alunos presentes e destacou que o número de inscritos para exame em 2019 dobrou em relação ao ano passado. É uma experiência importante e é bom que mesmo aqueles que não se sintam preparados façam a prova porque é uma experiência e no ano que vem podem se inscrever de novo, fazer o curso, tem um curso online da LBV, também tem um curso presencial e isso é uma coisa muito importante para o enriquecimento pessoal e profissional também. A LBV é uma grande parceira do Consulado, eles fazem tanto uma divulgação muito boa do Enseja, como também conseguem professores voluntários que se prontificam a ensinar as principais disciplinas do Enseja. Cerca de 90% dos aprovados no exame foram alunos do curso preparatório da LBV dos Estados Unidos para o Enseja, ministrado gratuitamente nas modalidades online e presencial. Lúcia, hoje é um dia feliz para você, né? Muito, muito feliz. Por quê? Porque hoje eu consegui realizar um sonho que estava aguardadinho há 44 anos. Puxa vida, que sonho é esse? Muito tempo de conseguir o meu certificado do segundo grau. Eu precisava fazer alguma coisa, né, para conseguir o meu segundo grau e não tinha como. Aí alguém chegou para mim e disse, olha, a LBV está fazendo o curso do Ensino Médio e Ensino Fundamental. Eu falei, ah, não acredito. Aí eu procurei saber, né, e graças a Deus, muito bom, um incentivo muito grande para todos nós. Acho que ninguém deveria perder essa oportunidade. E qual a importância disso para você? A importância disso para mim é que agora eu posso dar um novo rumo para a minha vida em termos profissionais, né? Porque eu não vou parar por aqui não, podem ter certeza ali. Essa é uma vitória para mim que eu tenho a agradecer a vocês. Chegou o diploma, o senhor está nesse momento formado no Ensino Médio. Parabéns. Muito obrigado. A minha formação, esse diploma é fruto do trabalho dos senhores, do consulado americano, o consulado brasileiro na América e na cidade de Nova Iorque. Então, esse sou um dos muitos frutos do trabalho dos senhores e em nome de todos, eu agradeço muito aos senhores, muito mesmo. A educação nunca é demais, né? A gente sempre é bom a gente estar aprendendo e sempre buscando novos caminhos. E se a gente tem essa vontade de seguir adiante, o primeiro caminho, o primeiro passo que a gente tem que dar é nos estudos, né? E eu não tive a oportunidade de terminar os estudos no tempo que era suposto. E deixei os estudos em 2014. Então, novos caminhos cruzaram na minha vida e acabei vindo parar aqui nos Estados Unidos. E eu sempre tive muita vontade de fazer uma faculdade aqui. Não tive a oportunidade de fazer no Brasil e Deus me trouxe aqui. E hoje eu tenho a oportunidade de ir para a faculdade. Graças a Deus vou estudar Criminal Justice e vamos ver o que o futuro reserva para a gente. Parabéns. Obrigado. Olha, eu estou aqui com um trio, alegria. Elas estão juntas, já fizeram o curso lá na RBV, passaram juntas e receberam o diploma juntas aqui no dia de hoje, não é isso? A gente é a primeira turma. Quando começou, foi muito legal isso. E nós três aqui estamos juntas desde o início. Foi muito legal. Eu queria agradecer a todos envolvidos nesse projeto, porque os professores, a RBV, o consulado, porque eu não imaginava que eu ia ter a oportunidade de ter o diploma do Brasil, com tantos anos fora do Brasil. Mas isso é um sonho de vocês há quanto tempo? Ah, temos 40 anos, né? Tem 40 anos que a gente está fora da escola. Então, para mim, isso foi um sonho que eu não esperava. É uma coisa que sim, inesperada mesmo. Mas foi um incentivo muito grande da RBV. Foi por isso que a gente está aqui hoje, recebendo esse diploma. E vocês estão felizes, dá para notar no olhar. Mas e a família, está sabendo? Ah, tá. A família, a família está toda sabendo. A gente tem muito o que agradecer. É só alegria, gente. E além da comemoração, o que vem de planos agora? Ah, já estamos matriculadas aí para outros steps, outros passos. Se eu não tivesse feito nada, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria até agora, hoje eu não estaria aqui pegando meu certificado, né? Eu estaria ainda com aquele sonho que talvez nunca fosse realizado. Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Primeiro passo. Tem que tomar o primeiro passo e tem que ter coragem, né? E tem que pensar assim, eu posso. Eu posso. Porque se eu puder, depois de 44 anos, quem é que não pode? Não é? Muito obrigada a vocês, tá? Que vocês continuem incentivando os brasileiros a subirem mais um degrau profissionalmente melhor. O Enseja Exterior 2019 vai ocorrer no próximo dia 15 de setembro em 18 cidades de 12 países. Nos Estados Unidos, as provas serão realizadas em New Jersey, Boston, Miami e Houston. Outras informações pelo e-mail comunidade.novayork.itamaraty.gov.br Outras informações pelo e-mail comunidade.novayork.gov.br Legenda Adriana Zanotto